Olá, tudo bem? Você vai começar a dar aula ou já começou e percebeu como é difícil? Já conheceu professores experientes na escola ou na faculdade e percebeu que a maioria só consegue falar mal da escola e dos alunos? Bom, antes de tudo, deixa eu te falar que este curso não é para pessoas que acham que devem ser um general em sala, nem muito menos para aqueles que acham que dar aula é chegar em sala e mandar abrir um livro e fazer a página a página tal. Este curso não está direcionado a uma única disciplina. Ele foi elaborado de forma que seja adaptado a qualquer uma matéria. Mas, rapidamente, deixa eu me apresentar. Meu nome é Valdir Soares. Sou um professor formado em Letras e gostaria de alguns minutos da sua atenção. Peço que você continue comigo até o final deste vídeo para saber melhor tudo o que há neste curso. Já lecionei para alunos do sexto ano ao ensino médio, para turmas de ensino de jovens e adultos, e para várias turmas de curso técnico, entre elas, refrigeração, logística, segurança do trabalho, informática e outras. Tenho certeza, apenas pelo fato de você estar assistindo a este vídeo, que você já está em outro patamar de professor. O que estou dizendo é que são poucos os professores que pensam em melhorar sua aula. Você sabe disto? E você sabia que, muitas vezes, o maior culpado pela aula dar errado é o professor? O curso Como Dar Uma Boa Aula parte do princípio que a sua aula pode ser algo totalmente diferente do que você já está acostumado a ver ou ter. Você não precisa ser autoritário o tempo todo para ter domínio de classe. Nem muito menos achar que o aluno deve reprovar porque é imaturo. Você pode ser um professor, como já conheci alguns, que entrava em sala com um sorriso e saia com outro sorriso de satisfação. E não adianta ficar reclamando o salário. Sei que é importante, mas nada como o dever cumprido. Ainda mais quando, no colégio, todo mundo só falava das aulas de tal professor. E lembre-se, o seu trabalho sendo diferenciado aumenta suas chances de reconhecimento, inclusive de reconhecimento salarial. A palavra convence. O exemplo arrasta. Já ouviu isto? Isto é a pura verdade. Muitos professores acham que ensinar começa quando entra em sala. Erro enorme. O curso Como Dar Uma Boa Aula foi criado através de estratégias montadas para facilitar a vida do professor em sala. Por isso, cada módulo possui detalhes que causam resultados tremendos na aula. Se você quer fazer uma aula diferente e deixar saudades, esta é a sua chance. Você pode personalizar vários materiais dentro do curso e produzir, com certeza, uma aula inesquecível. Então, está esperando o que? Te vejo no curso. Sucesso! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.